Eu sei como é contigo É o princípio de imaginação 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 Caminare da luta do seu cuore Quantas coisas que não sai de mim Quantas coisas que não voam saber Quantas coisas que não sai de mim Quantas coisas que não voam saber Quantas coisas que não voam saber Que não voam saber Quantas coisas que não voam saber Quantas coisas que não voam saber